Show Ritmos Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Eita mina do bumbum pros fulano desejado As mina tão aprendendo, querem andar tudo armado A sequência desse tiroteio elas vão mostrar Prepara, aponta, fogo Joga lá embaixo com o bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Joga lá embaixo com o bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Odeu! Ai carai! É o traia! É sucesso! É mano DJ! Tá valendo! Joga lá embaixo Com o bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Joga lá embaixo com o bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Eita mina do bumbum pros fulano desejado As mina tão aprendendo, querem andar tudo armado A sequência desse tiroteio elas vão mostrar Prepara, aponta, fogo Joga lá embaixo com o bumbum balançando Joga lá embaixo com o bumbum balançando Tiro de bumbum nesses fulano Tiro de bumbum nesses fulano Odeu! Ai carai! É o traia! Tiro de bumbum bruntum 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 brunt